Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo para vocês um vídeo do Cyberpunk. É a primeira vez que eu trago um vídeo falando sobre o Cyberpunk. E eu quis trazer esse vídeo mostrando para vocês o modo de foto, porque eu achei incrível o sistema de foto deles. Para quem não sabe, quem faz thumbnail para o YouTube, essas coisas, ou quem quer, sei lá, deixar uma imagem guardada de uma ação que você fez dentro do jogo, isso é incrível, ajuda muito a produção de conteúdo para quem faz vídeo no YouTube ou algum tipo de conteúdo que seja em redes sociais, alguma coisa assim. E aqui dentro do Cyberpunk você vê que você consegue montar uma cena e você moldar essa cena como você quer. Eu sei que existem outros jogos que têm sistema de foto, não sei todos, porque eu não fiquei pesquisando. Mas a minha pesquisa sobre o Cyberpunk, quando chegou até a minha esse vídeo, eu achei incrível que você consegue colocar filtro, você consegue colocar moldura, você consegue mudar o seu personagem, o gesto, o emoji dele, o jeito que ele fica. E também algumas figurinhas e o posicionamento da cena toda, você consegue mexer. Isso é muito bacana. Alguns filtros, algumas coisas desse tipo. Então eu achei super bacana, achei surreal mesmo, tá? Eu ia postar o vídeo somente mostrando o modo foto, mas eu queria comentar aí em cima e falar para vocês que eu estou aguardando sim o Cyberpunk. A gente vai ter conteúdo tanto na live quanto aqui no canal. Beleza? Então é isso aí pessoal, um vídeo rápido só para falar para vocês sobre esse modo que eu achei fantástico. Deixei nos comentários falando aqui o que você achou sobre esse modo foto do Cyberpunk, ok? Deixa aquele like, se inscreva no canal. Nos vemos aí já 10 de dezembro então no Cyberpunk. Valeu!